Isolamento social e obesidade Tem duas coisas que está refletindo, né? O número de obesos está aumentando e os diabéticos novos estão aparecendo e os diabéticos estão piorando. Mas tem outra coisa, outro ponto que eu estou batendo é que as pessoas com doenças crônicas não estão indo no consultório. Então, os diabéticos, quando aparecem, estão aparecendo descompensados. O diabético continua descompensado. Ele está comendo mais, ele está bebendo mais ele está mais ansioso, né? A dislepidemia está piorando, a hipertensão está piorando. E o alcoolismo? Todos os dados, a gente não tem um dado concreto, né? Tem uma reportagem americana publicada recentemente que mostra que a ingesta de bebida, não só de comida, mas de bebida aumenta, né? A gente vê no dia a dia da gente, né? Eu tenho um amigo que brinca, que diz que está doido para os bares abrirem, para ele beber menos. Beber menos, né? Ficou ali ocioso e terminou... É verdade, né? Aquela cáfrica já dizia, né? A pior tortura é quando você não sabe quando termina. Quando é que vai terminar isso aqui, né? Daqui a seis meses, daqui a um ano, né? Apoio Apoio